Sei lá Não é? Você tá malhando de novo? Vai dar merda? Vai, 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 vai Vai dar merda? Vai, 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 vai Vai dar merda? Vai... O Beatsky falou, hein? Vai dar merda? Vai, 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 vai Vai da merda, vai, 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 vai. Igual o cliente meu me ligando agora pra falar um negócio que a gente tem reunião amanhã 9h da manhã. É brincadeira. Vai lá, gente. Acompanha a gente lá no canal no YouTube, hein? A gente tá puto hoje, vai falar merda pra caramba. Tá revoltado com Minas Arena, que virou casa de show, aquela porra. Não tem mais futebol. Vamos falar de tudo isso aí, vamos dar uma passada no clássico, né? Que não foi do jeito que a gente queria. Ah, já deu uma melhoradinha. Vamos que vamos. Então tá bom? Terminou o stand-up? Terminou o stand-up? Stand-up! Aí, ó, o Matheus Mais já soltou, assim, ó, quem não gosta dessa abertura é doente. Por aí. Gostou da abertura, Fabrício? Os personagens que... Eu achei que os meus não ficou muito parecido comigo, não. Sou doente. Você ficou idêntico e o Genta é maravilhoso. Então pode ficar tranquilo, que eu consigo piorar o que já tá ruim, tá? Hoje, ó, consegui uma caneca decente. Difícil, hein? O Genta tá mudo. Ele se botou. Também não vou falar o que é que é, vou ser igual o Jô Soares, não vou botar pra ninguém. Cara, o senhor aqui que desligou tudo. Vocês estão me ouvindo? Bem, faz ou menos, faz ou menos. Quer que eu te ensine? Quer que eu te ensine a mexer no computador? Alô, alô. Ah, voltou. Deu pico de luz aqui. Aí, desligou a mesa. Tem um negócio... Tem um microfone aí, Genta? Você clica em cima que libera ele. Pronto, agora eu zerei a vida. Fabrício me ensinando a mexer no computador. Vou ali dar um tiro no ouvido. Dureza, né? Bom, vamos nessa porra aí. Chega dessa conversa fiada. Vamos, vamos, acabou. Cadê o nosso caramujo? Cadê o caramujo, velho? É a estrela, é a estrela. Porra, tá uma estrela do caramba. Ele só quer camarote do Betfair e tá assim ele agora. Tá foda. É, tá malhando o glúteo. Um milhão de inscritos. Mandou mensagem, falou, Genta, tô malhando o glúteo. Vou atrasar. Vai passar a moeda e chega na hora, né? É, é de jeito. Mas não tem problema, não. Você não tá valendo nada, não, viu, Fabrício? É, você é. Pois é. Ah, tá bom. Daqui a pouco ele chega. Vamos parar de enrolar e vamos falar do clássico? Podemos? Ou vamos ficar nesse lesco-lesco aqui até o fim? Desculpa. Vou passar o pé de fim. Você fugiu do script? É. Esse lesco-lesco do carai. É, cruzeiro, um. O time de lá, um. Tivemos com a vitória. Aqui, ó. Não, mentira. A vitória teve no pé dos caras. Quando foi pra mão do goleiro... Tem gente, eu vi poucos falhando, que achavam que não tinha falhado. Falhou pra caralho. É só pegar aí de novo. Faz a contagem do tempo da reação dele. A bola já tava na pequena área. Ele tava parado no meio da pequena área. Pulou por pular. Pra não parecer que... Um cara de um metro e oitenta. O Portinho, manda uma foto de uma aliança que você tem no dedo, que tá amor eterno, Rafael. Eu tenho certeza que tá assim no dedo do Portinho. Amor eterno, Rafael. Porque falar mal do Rafael Cabral, ele dá... Ele fica bonito. Se falar mal do Rafael Cabral, o Portinho fica bonito. Pena. Ô, Genta, um cara de um metro e oitenta, bateu uma falta na lateral do campo, esse cara nunca ia cruzar na área. Não. Qualquer um saberia que esse cara ia bater direto pro gol. Agora, eu fico vendo um monte de gente aí falando assim, é? Mas você viu o que o Fábio fez lá no jogo contra o Vasco? Salvou o Fluminense. Gente, o Fábio não é mais goleiro do Cruzeiro. O goleiro nosso é o Rafael. Assim como o Fábio, quando falhava, a gente criticava. O Rafael falhou, a gente vai criticar. Salvou pra caramba? Salvou. Ano passado foi importante? Foi. Mas custou engrenar. E esse ano tá na minha mulheréia. É isso. Faz parte. Eu acho que a gente não pode ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu não passo a mão na cabeça nem dos meus filhos. Falhou. Teve a parcela de culpa dele. Não foi a primeira. Não foi a última. Goleiro é assim, cara. Não tem jeito. Já joguei com grandes goleiros. Dida já falhou. Fábio já falhou. Joguei com eles. Entendeu? E faz parte. Agora a gente não pode ficar protegendo. Eu acho que a crítica é importante. Ele sabe que ele falhou. Aquela bola ali, né? O Hulk, meu irmão, ele chuta até do escanteio. O pé do lado. Ele quer chutar pro gol. Tudo quanto é lugar de chuta. Ali era de se esperar mesmo que ele ia bater aquela falta. Bateu bem? Bateu. Mas, pô, realmente aquela bola do goleiro. Não tem que ficar ninguém ali no primeiro pau mesmo. Era dele. Aquela bola falhou. Teria tudo pra gente hoje estar comemorando. Mais uma vitória em cima deles. Mas, faz parte. Eu acho que teve muita coisa boa nesse clássico também. O Ian Lucas, pra mim, foi uma surpresa, assim, absurda. Já vinha jogando bem as últimas partidas. Mas, a disposição desse menino no jogo, parecer que ele já era veterano de muito tempo, né Fabrício? Ainda mais encarar uns caras bem mais experientes que ele. A meiuca ali, a gente sabe que se tiver mal, cara, é porta de entrada pro adversário vim tabelando. E ele mandou bem pra caramba, né? Com certeza, com certeza. Adorei. Deu um carrinho. Nossa, aquele carrinho foi maravilhoso. Que não foi falta. É. Não foi falta aquela, pô, excesso de força e tal. Mas, pô, não é mal. Pô, excesso de força. Agora vai colocar um negócio pra medir a força do jogo. Nossa. Os caras, meu irmão, são loucos pra ficar falando, né? Aí falam umas merdas. Mas, pô, nada a ver. Achei que foi na bola. Achei que o Alisson também jogou pra caramba. Sabe? Teve umas melhores individuais, assim, muito boa. O Lucas Oliveira já voltou um pouco aquele ritmo que a gente tava acostumado a ver ele. Entendeu? Eu achei importante a movimentação do Gilberto também na frente, apesar de não ter tocado muito na bola. O Wesley, eu achei que já teve um espírito maneiro. O espírito em geral, né? Foi maneiro. Isso aí foi importante. Eu acho que clássico é assim que se joga. É, mas eu acho que o que você tava buscando no clássico? A vitória, né? E o que você tem que buscar nos próximos jogos? Vitória. Então, eu acho que esse espírito, eu acho que tem que manter, sabe? E eu acho que o pessoal viu que o time quando joga nesse espírito, nessa intensidade, o próprio Pesolano deve ter viu com certeza e já sabe o parâmetro que a equipe pode pegar de intensidade, né? Eu acho que é um parâmetro daí pra frente que a gente tem que tirar como base, né? Porque esses jogadores viram que rende muito mais quando dão essa intensidade toda no jogo aí em busca do resultado. Eu acho assim, aquela descascada que deram na canela do Nicão, né? E não ter sido assim, cartão... Tinha que inventar o cartão pra aquela canela, aquela arregaçada na canela do Nicão, né? Tinha que inventar o cartão. É, bolina. Aquela comemoração do gol, aquela comemoração passiva de cartão. Já vi gente tomar cartão por muito menos, entendeu? Pois é. E muito menos. Pois é, né? Então, são muitas coisinhas assim, entendeu? É, tinha que meter um cartão bonina, né? No rapaz lá que fez a falta. Igual o Fabrício bem lembrou. E o Hulk já tinha um amarelo, então era o segundo amarelo e o vermelhinho, né? Pois. Mas tem coisa que a gente vê e tem coisa que a gente não vê, né? Igual o Fabrício falou, a alegria que o time teve com a vitória. Sabe o que é a alegria? Que o time teve com a vitória no pé, né? Foi. Jogou um chute. Porque tiveram dois gols no lado. O gol no lado não tá valendo. Então, não conta nem como chute a gol, né? Não conta. Então, assim, os caras tiveram uma chance ali e o Cruzeiro controlou o jogo, né? Acho que, assim, tá na cara aí, Pepe. Três zagueiros mesmo, irmão. Né? Esquema é com três zagueiros. E o Reinaldo jogou muito bem também, viu? Eu acho que esse teste foi bem. Esse Reinaldo jogou bem. Jogou bem pra caramba. O cara tem força. Só achei que ele devia ter dado mais uma enxergadinha ali, que a hora que o fulaninho lá fingiu que tava fraquinho, chorou, caiu. E aí levantou e fingiu, hein? Foi nada. Então, porque ele caiu chorando. E aí eu achei que deveria dar mais uma enxergadinha nele. Infelizmente, não acho que não teve muita oportunidade. Dar mais uma enxergada, mas tá bom. Mas o Bruno Rodrigues tá jogando pra caramba, né, meu? Já desde a primeira temporada, tá com uma disposição física incrível. A técnica dele tá apuradíssima. Tá jogando muito, cara. Tá uma função que eu tô gostando de ver. Ele solto, né, cara? Você vê ele? Pega a futonha, tá na direita, na esquerda, criando a jogada. Eu gostei do Nicão ali, né? Naquela posição onde ele jogou. Mais de ponta, mais perto do gol, pra ter aquele arranque final. Ele não tem que correr muito, né? Ele não tem que correr muito, né? Os atacantes, a gente tem que tentar achar um esquema. Sempre quando eu jogava, eu pensava isso, entendeu? Eu tenho que tentar ajudar os caras, no máximo, os caras não correm tanto pra defender e sim pra atacar, né? Então, deixar eles na melhor condição possível, principalmente na parte física, assim, pra eles terem essa condição de resolver uma jogada. Eu gostei do Nicão ali na direita, puxando pra dentro, chutando. Foi onde ele teve grande destaque, né? No Atlético Paranaense. Então, tá... Eu achei, pô, vários pontos positivos, cara. Agora, não é que não estamos comemorando nada. A gente sabe, pô, né? Não é isso. Mas a gente viu que a gente não estava vendo, né? Desde o início dos jogos. Talvez seja por isso, né? A gente sabe que o time novo... Acho que a partir do décimo jogo é que começa a se ver tudo que o time pode dar mesmo, pode ter, entendeu? Mas eu acho que a galera já troca a perna mais leve, aquela coisa da pré-temporada. Já renderam muito mais, agora... E uma coisa que a gente tem que pontuar, né, Fabrício? A gente não está comemorando o empate. A gente está feliz pela evolução. Porque aquela partida... Aquela partida que nós fizemos com a... Foi Pouso Alegre, né? Foi Pouso Alegre. Foi bizonho, cara. E assim, a gente viu que todo mundo foi mal. E a gente estava preocupado. Porque, querendo ou não, o time delas já joga há muito tempo. É um time entrosado. É um time que... Cantar da veste prosa aí pela imprensa mineira. Se bem que isso aí também não serve muito de parâmetro. Mas a evolução dos jogadores que estavam sendo muito criticados surtiu um pouco de efeito. Eu acredito que essas críticas, até que o próprio Rafael recebeu por conta do gol que ele tomou, vão servir um pouquinho pra ele de... Pra ele fazer a meia-culpa e tentar melhorar nos treinamentos dele. O Cabral, só lembrar, ele foi um cara que foi muito contestado até o jogo contra o Remo. Aquele jogo contra o Remo que ele pegou os três pênaltis até lá. Todo mundo estava ali na via o vice do Fábio. E, mais uma vez, a gente tem que lembrar que o Fábio não é goleiro do Cruzeiro. Nós vamos ter que ir com o Rafael. Não estou falando que é pra passar pano, que o cara isso, que aquilo. O cara falhou. Nós vamos cobrar pela falha. E falar em falha, o zagueiro Brock, que está sendo especulado como possível sair daqui do Cruzeiro, ele deu um monte de susto na torcida do Cruzeiro. Porque toda hora que a bola sobrava pro Brock, infelizmente, ele não estava acertando passo nenhum. Muitas das vezes, acertava nas costas de alguém do Atlético e deu uns dois, três contra-ataques ali, que foi perigoso. O ponto que eu acho que foi chato no Clássico, além da contusão do Gasolina, foi essa saída de bola com o Brock e com o Rafael. Falando em Brock, já que a gente começou a falar em Brock, é muito, assim, 90% que o capitão aí está indo embora. Olha aí, Lai, uma salva de palmas, pô, nosso. Chegou, né, o cara de bola. Eu tenho direito a bater palma, porque hoje eu cheguei no horário. Boa noite, peço perdão a todos. Exceto ao Rafa Pena, que o Rafa fica puto. Olha a cara que ele fica na hora que eu entro na live. Ele fica chateadinho lá. O cara não paga pensão, Fabrício, há mais de 30 anos. Ele quer reclamar 15 minutos de atraso. Ah, toma, Rafa. Boa noite, gente. Buenas noches, carapucho. Eu ia fazer uma piadinha com o tempo, com atraso, mas se eu fizer, o Genta me mata. Mato. Não, eu não. Você sabe. Eu não estou matando ninguém, velho. Estou mal aguentando ficar em pé aqui de dor nas pernas. A gente falou aí, Brock, muito certeza, assim, que Brock está indo para o futebol do Serro Portenho, né? Será que foi por isso que o D'Alessandro estava aí? Não faço ideia, Rafa. Aí, a questão não é o Brock ir embora. A questão é que já tinha que ter outro zagueiro lá na toca, já. Já tinha que estar um zagueiro lá dentro. E aqui vai o nome. Vulgo Kaká. Diretores aí do Cruzeiro, vocês estavam com dinheiro para trazer o que foi para o Boca. Já vai lá no Kaká. Acho que ele está até aí. Já bate um lereado com ele. Porque vai ser assim, menino forte, bom de bola, corredor. Vamos pensar nisso aí. E para onde? Esse lente constrangedor fazia parte do projeto? É porque você chega atrasado, aí a gente já falou do clássico, você quer falar alguma coisa a respeito? Quer falar? A gente falou os pontos aí. Ah, não. Tem uma coisa que eu tenho feito é falar, viu, gente? Puta que pariu. Eu já falei demais desse clássico, já tomar no rabo, já xinguei o Rafael de todos os palavrões que a língua portuguesa permite, sem ofender o pessoal, apenas o profissional. Mas, não, sobre o zagueiro aí que você falou, o Kaká aí, cara, independente de Brock, eu acho que para o jeito que o Cruzeiro joga, o Kaká seria o melhor zagueiro que eu consigo pensar assim, porque ele é muito rápido, é um zagueiro de uma velocidade muito grande, recuperação, ele só não saiu aqui do Cruzeiro com um cartaz melhor, porque o Filipão teve aquela apaiassada com ele, quer dizer, ele foi acompanhar o nascimento da filha, primeiro filho do cara e tal, o Filipão ficou emburrado porque o menino pediu o dispensa, deixou ele no banco para jogar o Ramon, que agora está processando o Cruzeiro, ganhando 4 milhões aí. Mas, enfim, o Kaká é muito bom zagueiro, cara, acho que se ele voltasse para o Cruzeiro seria ótimo, mas os japoneses lá, quando o Atlético Paranaense sondou, pediram 4 milhões de dólares, né? Aí é bem complicado para trazer que seria mais caro porque foi até o Wesley, né? Mas se conversar direitinho, tem que tentar, tem que chegar lá, conversar, negociar, pichinchar, vai ter que trazer zagueiro, agora sim, já tinha, igual o Caramucho falou, já tinha que trazer antes, né? Agora então, Amor. Tem que entrar direitinho ali, né? Que jogou o Oliveira ali na última, o Luiz Felipe rachou fora, o Everton, que era uma opção boa, machucou, o Juan Santos, que era do sub-20, lá também está machucado, inclusive essa bruxa aí tem que sair fora, né, bicho? Porque o que tem jogador do Cruzeiro machucando aí também, está no trem, viu? Pois é, então assim, acho que mais do que urgente. E para o Brock, cara, com todo o respeito, sair agora para ele seria até bom, porque sairia em tese, assim, guardada, muita proporção, sendo bem gente boa, ele sairia por cima, porque se deixar ele encarar, os ataques de Série A, nessa velocidade que ele joga, ele não vai ter esse boi que ele teve toda vez contra o Atlético aí, dos caras errarem lá na frente, o cara errar o último passe, de um Patrick chutar por alto com uma bola que ele tabelou nas costas do atacante adversário, sai por cima, foi muito bom o ano passado, nem tanto o ano retrasado, sai por cima, vai na boa, vai na fé, vai ser feliz, deixa a gente curtir. Ele é um cara que foi muito positivo, né? Sim. Eu acho que é um cara muito positivo. Como pessoa, gente boa pra caramba. Eu acho que como profissional também. Eu acho que como profissional, dentro de campo, também ajuda, nos treinamentos, tem um cara assim, que tem a cara de que eu não convivo lá, mas ele tem um jeitão que convive bem com a galera ali. É de grupo, né? Fala bem, representa bem. A liderança também, né? A liderança. É. Mas realmente, nesse clássico, foi assim, deixou um pouco a desejar, realmente ele, nas outras vezes aí, jogou melhor, né? Tava vindo bem. E realmente, os outros geralmente deram essa subida, né? Conseguiram melhorar tudo, mas realmente ele deu um sustinho na gente. Ai, papai! O Fabrício fala pra entrar com faca nos dentes, aí ele me pega uma faca de passar manteiga e vai pro jogo, pô. Todo mundo lá com punhal, com bowl. O que eu recebi de mensagem, o que eu recebi de mensagem de faca no dente, falaram que eu tinha dado a preleição, que não sei o quê, não tem... O Pesolando é mais louco que eu, pô. É mais... Viu aquela bomba que estourou do lado dele e ele nem piscou, ele nem piscou. A bomba pra ele é normal. Falei, caramba, bicho. Você viu? A bomba pelo lado dele... Aquilo realmente foi assombroso. Explode um míssil do lado do cara, ele... Todo mundo assustou, o estádio assustou. Ou seja, ele... Nossa, ele tá mais barulhento ali por dentro, ele tá mais barulhento que a bomba, você imagina. Passou pro grupo, eu anotei essa, o Fabrício Peleção, não sei o quê. Comparado com a cabeça dele, aquilo ali tava uma calmaria, né, bicho? Imagina só que ele não tava. Foi uma próxima vez, então, agora toda vez, é faca, retalhadora, é pra acabar logo, entendeu? Não sei essa. Realmente. Rapaziada, viu como é que era? Eu acho que... É aquilo que eu falei, eu acho que eles... Pô, eu acho que tem que conversar, tem que ser... Depois, no jogo desse, geralmente tem aquela resenha, eu acho que com certeza foi falado isso, rapaziada. É daqui pra... A pegada é essa. Vamos melhorar tecnicamente as jogadas que precisa, trazer todo mundo, porque é isso, a pegada tem que ser essa, o nosso time tem que ser isso, porque é assim, meu irmão, a gente sabe que não tem ninguém diferenciado ali, não tem Messi, não tem Cristiano Ronaldo, não tem Neymar, não tem... Entendeu? É aquilo dali, então é o grupo, coletivamente, eu acho que vamos fazer a diferença. Vai fazer toda a diferença aí pra conseguir os objetivos na temporada. É... Só pra aproveitar esse ensejo aí de jogar coisa no campo, foi engraçado que depois da bomba jogaram um sapato também, né? Foi na perda do Pessoalano lá, é muito difícil identificar quem jogou, né? É só ver quem tá andando um raso e um fundo ali na hora de ir embora que você... Só no ponto e vírgula, né? Agora, mas assim, na boa, no Independência não tem a menor condição de ter as duas torcidas na configuração que o estádio é. Não tem, porque eu fiquei numa posição ali que tava exatamente embaixo da torcida do Atlético, né? Então, você via a torcida do Atlético jogando... Desagradável. Todo tipo de líquido na torcida do Cruzeiro, o jogo inteiro. E aí, teve também de torcedor do Cruzeiro jogando no Atlético, é óbvio, e se fosse o contrário seria a mesma coisa. Não tem a menor condição de ter um clássico com uma torcida em cima da outra, cara. Assim, eu não admiti. Eu tinha um rapaz de um porte físico, assim, que me chamou a atenção porque, assim, acho que se juntar nós quatro aqui dá a largura dele. E ele tava, cara, tomando cada lenhada lá de cima e me xingando se atleticando e tirou a camisa e era copo batendo na cara e teta balançando e dedo do meio. Tava uma cena dantesca, cara, mas assim, me tirou algumas gargalhadas em meio a um jogo tento, mas, velho, não tem condição, cara. O pessoal... Desagradável. Desagradável. Eu fiquei pensando isso. Eu aqui em casa fiquei pensando, cara, isso aí não existe, cara. É o que pode ter sido, né? Jogar... Pô, as coisas dentro do campo, quem jogou? Quem jogou, entendeu? Não dá pra saber. Agora, o mais engraçado era o pessoal na transmissão. Quando vinha do outro lado, era certeza que era do Cruzeiro. Quando vinha a torcida do Atlético, pode ser que seja. Pode ser. O negócio tá voando lá de cima. É bom que tem vídeo hoje, né? Apareceu as imagens dos caras pingolando copa dentro. A verdade, gente, é o seguinte. É bom até a gente já tá falando de independência. A gente também, nós vamos ter que acostumar lá com aquele caixote. Que do jeito que lá vai essa carruagem, velho, a Minas Arena, na boa, é um trem que até comecei essa zoeira no Twitter, que o Mineirão deixou de ser um lugar pra jogar futebol e virou uma casa de show. E tá mais do que aprovado o... Pô, vai me fugir o nome dele, o repórter lá da banda, desculpa, fez um levantamento lá dos jogos. Elton. Não, não foi o Elton, não. Foi o outro. Chá Fernandes. Não, foi repórter. Esses aí são comentários. Daqui a pouco é o Diego. Eu vou pegar o nome dele aqui e falo. Mas então, fez um levantamento dos shows e de jogos, mano. É, assim, sabe, e depois, aí tem isso. Aí eles colocam na nota, eles colocam na nota, aquela nota porca que eles soltaram. a tabela não é oficial, mas não nega a tabela. Só fala que ela não é oficial. Então, assim, como não negou os números que estão lá, as datas, é aquilo mesmo. É uma sacanagem, né, velho? É uma sacanagem. Realmente, o Mineirão, aí realmente o Estado tinha que fazer valeu que tá no contrato lá, que o secretário, que infelizmente saiu, porque o secretário saiu, que era o cara que ia ajudar muito, aí o Estado tem que intervir, cara. Tem que chegar e falar, agora, amigão, deixa eu te falar, vocês estão aí hoje ganhando essa dinheirada, enchendo o rabo de dinheiro aí com esse negócio, porque isso aqui era um estádio de futebol. O Mineirão ficou famoso porque jogavam, jogou cada partida, que vocês não têm noção. O Bayern veio jogar aqui numa final mundial, sabe? Então, assim, porra, virou um, descambou, sacou? Descambou, virou uma sacanagem. Cruzeiro, atlético, se fosse ser, ainda não ia ser no Mineirão, porque vai ter show. Ah, sabe? Aí, aí, na boa, o pessoal da Minas Arena também está forçando a barra, parece que está querendo uma... Quer confusão. Parece que quer confusão. Nesse caso, se for para comprar confusão, vai para a linha do Jacaré, cara. Aquele estádio de independência, por mais que seja dentro da cidade de Belo Horizonte, mas é uma bosta. Tanto de ponto cego, esse negócio aí de adversário, torcida adversária, ficar jogando coisa lá de cima. Uma hora vai dar merda, porque enquanto estiver jogando cerveja e ela bater gelada, está beleza. A hora que for uma pilha, a hora que for um celular, a hora que for um radinho, vai machucar e vai machucar. Uma cadeira. Nós não podemos tirar essas hipóteses, nós estamos falando de gente aí que transforma quando vai para o estádio, consegue arrumar coisa da velha. Um monte de sinalizador que entra em campo. Porra, não tem revista, não? Tanto de coisa que pode machucar. Eu prefiro mil vezes a Arena do Jacaré, por N fatores, além desses de segurança. Pois é. Gente, só para botar na tela aí, se tiver como botar de garrazinho aí que eu não sei mexer nesse trem. Olha só. Vai, põe aí, porra, estava laveado. Aí, olha aí. Tem cinco datas de jogo do Cruzeiro que, em tese, o Cruzeiro poderia jogar no Mineirão. Os que estão em vermelho aí é tudo evento confirmado, shows ou qualquer coisa do tipo. e os laranjados aí são, talvez, aquele que vai ter um evento, mas talvez dê para desmontar a tempo de ter o jogo. Então, quer dizer... Bicho, o Caramudio... Vai ter mais artista no gramado que jogador em campo. É o tipo de coisa que os caras realmente parecem que fazem de sacanagem. Fala assim, vamos encher o saco, volta lá, Caramudio. Volta lá, deixa lá. Deixa lá. Deixa lá. O cara faz para ele. Olha, Cruzeiro e Grêmio, 40 mil pessoas. Cruzeiro e Santos, 35. Cruzeiro e Fluminense, 35. Cruzeiro e Cuiabá, 22. Cruzeiro e Atlético, 50. Cruzeiro e Fortaleza, 25. Cruzeiro e São Paulo, 50. Cruzeiro e Curitiba, 25. Goiás, 25. Botafogo, 30. Cruzeiro e Coríntia, 50. Cruzeiro e Bagantino, 25. Cruzeiro e América, quantos mil pessoas? 30. 30, 35 mil pessoas. Cruzeiro e Flamengo, saindo gente para fora do estádio. Ah, velho, sabe, é sacanagem, velho. É sacanagem para os caras, mano. Ah, sacanagem. Isso aí tudo fode também o próprio planejamento financeiro que a turma do Ronaldo fez, né, cara? Fode o sócio, fode a arrecadação. É, gente, e aí, Sara, aí vai, não, nós estamos preocupados com o futebol. Olha, aí faz as postagens, olha como o gramado está lindo, cara, porra, pelo menos aprende a respeitar, porra, do torcedor, cara, porque está virando um escárnio, sabe, é um escárnio. Olha a tabela aí que o pessoal da Band fez o levantamento que a Minas Arena não desmentiu, a Minas Arena não desmentiu, ela só falou que não é oficial, mas ela não desmentiu, né, porra, ah, Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro e Atlético, tudo fora, ah, saca, velho, e também é uma falta de inteligência, você acha que qualquer bosta que vocês colocarem no campo, qualquer porqueira que vocês colocarem de show aí, qualquer cagada, vocês podem trazer show, é, Pique Floyd, você acha que vai render mais que um Cruzeiro e Flamengo? Ah, velho, não, não, bicho, é por cu cair da bunda e não achar o caminho nunca mais, velho. Ô gente, e o Fabrício, mais que ninguém sabe que jogar fora do Mineirão, jogar em outros estádios é prejudicial demais, que em 2010 o Cruzeiro tivesse jogado todo no Mineirão, tinha batido campeão com 10 rodadas de antecedência, que a viagem cansa também, né, Fabrício? nossa, isso, isso pro time, eu posso falar do time, né, essa coisa financeira, eu não entendo muito bem, sei que, do jeito que vocês estão falando, sei que deve ser horroroso mesmo, não, isso tá ridículo, né, cara, isso aí virou casa de show mesmo, impressionante, cara, se for verdade mesmo essa agenda, que isso, cara, nossa, e pro time isso é muito mal, cara, a gente sabe que o Cruzeiro no Mineirão é outra coisa, cara, com a torcida empurrando, pô, cara, eu vivi essa experiência, joguei lá, quase me ferrou, a gente quase se ferrou, aquele ano, quase caiu porque a gente não tinha o Mineirão, entendeu? Aí tem que ficar jogando, vai pra um lado, vai pro lado, é legal, pô, uma vez ou outra, sair, eu acho que é legal ir pro interior, ah, Uberlândia, eu não sei o que, Sete Lagoas, Brasília também, o torcedor também, eu sabe, eu acho legal pro torcedor cruzeirense, mas a gente precisa ter aquilo ali como base, né, cara, e a nossa base ali, não tem cara, não tem como, cara, mais que feche dependência, ah, não sei o que, vai fechar, vai ficar, entendeu? Ah, não sei, cara, dependência, nossa, fica sem jeito lá, a torcida fica sem jeito, cara, estranho, o Mineirão faz muita falta, mas muita, muita mesmo, cara, impressionante, já começaram aqui, tem estádios grandes, que pô, eu joguei em outros clubes, pega um estádio grande, e a torcida não faz esse efeito, entendeu? Parece até que é meio neutro, entendeu? Aí o time que vai lá, joga, parece em casa, mas a torcida, a torcida do Cruzeiro, faz o Mineirão ficar pequeno, meu irmão, é impressionante, entendeu? E realmente, aquilo incentiva muito, é, os jogadores dentro de campo, entendeu? É outro jogo, um estádio daquele jeito ali, tudo azul, a loucura, pô, cara, tá bom. Rafa, eu vou te fazer um pedido aqui, ao vivo, se você não mandar esse menino embora, amanhã eu vou esperar ele lá na porta, vou atropelar ele. Amanhã ele vai distribuir uma carta precatória em Neves, tranquilo. Eu vou consultar os horários de chuva forte com a Defesa Civil, vai ser a hora que ele vai sair do escritório. Vai voltar com o carro igual um choquito, de tanta granisa que vai bater no carro. É sério, gente, é a situação que precisa resolver. O Mineirão, gente, não pode, aí a questão até de torcedor, aquela coisa do Mineiro, a gente tá aí, o Mineirão não pode, não pode virar uma casa de show, velho, ali é lugar de futebol, velho, puta que pariu, toda vez, a minha irmã, tem um show aqui, eu desejo tanta coisa ali, que é um negócio irritante, velho, sabe? A cultura não pode, cara, acabar com isso, cara, pô, é muito legal, cara, pô, pô, é muito legal levar a família, ver o jogo, pô, os moleques, pô, tudo aquela estrutura, você come bem, você bebe bem, você festa pra caramba, vê seu time, você chega na esplanada, aquela loucura, cara, pô, não pode, cara, isso é cultura, cara, isso é uma judiação, cara, uma judiação com a galera de BH, com a galera que gosta de futebol, cara, pô, esse futebol é tão apaixonante, o esporte mais apaixonante do mundo, sabe? O mais engraçado disso tudo é o seguinte, um monte de associação, agora, quer levar o filho, quer fazer o que o pai dele fez com ele, aí não, não pode ir, porque é só show, cara, tá louco, gente, um monte de associação que botava um monte de vírgula pra jogo 9-6, associação de moradores da Pampulha, Ministério Público Estadual, por conta de impacto na mata da UFMG, que manifestava isso pra aquilo, um jogo de futebol, que o som fica concentrado ali dentro, tudo fica ali dentro, você fecha os olhos pra show, pra um monte de coisa, que o impacto ambiental é bem maior, mas tá valendo, a gente já sabe que a mata toca aí. Valeu, valeu, um abraço, hein, obrigado, irmão, tamo junto. Então lê pro Hélio aí, eu, Fabrício. Acabei de falar com ele aí. Então lê, cara, o meu mensagem. Não, eu fico com vergonha, eu já, todo mundo tá lendo. Gente, eu vou ler que é jogador de futebol, ele assinava com o dedo. O Hélio Ribeiro Neto do Ossim Cruzeiros aqui. Todo o meu respeito ao mito, um dos que mais respeitaram e representaram nossas cores. Fabrício, sou seu fã de seu futebol, Capitão América. O outro aqui, ó. o Hélio Ribeiro Neto do Ossim Cruzeiros. O Hélio Ribeiro Neto do Ossim Cruzeiros. Boa noite, pessoal. Vocês acham que teve aposta no gol contra de peito? Brincando, mas o assunto é sério, hein? Não, teve não. O Josef não tinha qualidade pra fazer aquele gol de peito, não. Você pode ficar tranquilo. Ele não tinha a qualidade toda, não. Quem pagou o pato na aposta foi a gente que botou ele de titular. Foi a época do Bingão do Moza, então já era uma aposta por si só, né? Mas eu não vejo a menor possibilidade, assim, não vejo a menor possibilidade, não, né? Eu não acredito nessa possibilidade, porque o Josef é ruim, gente. Ele é só ruim, é isso. Aconteceu. Agora, o trem do pênalti lá, estão investigando, né? Se ficar provado que ele fez alguma coisa de errado, que seja devidamente punido. Mas naquele caso do Cruzeiro lá, eu acho que foi só falta de qualidade mesmo. Ô, gente, rapidinho, só um minutinho, antes da galera do Mimimi vir a enxurçar, que é brincadeira com o Fabrício, tá, gente? Ninguém vem de burro, não. Tem que explicar as coisas. Eu vou pegar uma cartominha, eu vou desenhar. então que prova que eu sofro bullying nesse canal aí. E eu sou o mais normal, sou o mais normal dessa porra. Eu que não deveria usar camisa de força. É, sim. Ô, dó. Só que eu quero contar a historinha, só pra provar que eu leio pra caramba. Não, isso eu sou o Tishimun, ele lê mesmo, velho. Tinha coleção do Gibi, Cavaleiro Zodíaco, entendeu? Aquelas coleções do Baileiro, ia pra caramba, aquelas fazezinhas, entendeu? Tinha a coleção da Playboy, pô, aliás, meu irmão, tinha a coleção da Playboy maravilhosa. Aí, pô, levei um dia, aí a Bruno um dia dormiu lá em casa, a gente namorava ainda, meu irmão. Fui pro treino, na época do treino, quando voltei, tinha jogado a minha coleção inteira da Playboy. Esse cara, só gente ia lá, né, tio? Não esquece esse assunto, vai, já foi. As concentrações lá e tal, o Fabrício tirando onda, sentadinho lá, lendo, eu falava, quer enganar quem, velho? Quem tá lendo aquilo ali? Ô, ô, Rafa, Fabrício e Caramujo, a Minas Arena tem lembrado de uma situação, meio do ano, o Bunda de Zebra tá pronto, vai ter show lá, e tão falando que o custo lá é muito mais barato que o Mineirão. O Mineirinho vai receber show também, então a concorrência pra Minas Arena, em questão de show, aumentou drasticamente, e os caras nessa onda ruim com o Cruzeiro, né, e os caras nessa onda ruim com o Cruzeiro, caducido do Cruzeiro, depois, aí, aí agora o Cruzeiro quer virar, aí vocês vão ver o que é que vai virar, aí daqui a pouco tem companheiro do meu trabalho aí, indo pra microfone, é, mas também, ô, pobrezinha da Minas, cuti, 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 Minas Arena fofinha, povo bonitinho, que é assim que faz, né, ah, o cara chega e fala assim, mas eu preciso da tabela com antecipação, a tabela do campeonato, vai brigar com a CBF, meu irmão, vai brigar com a Comebol, vai brigar com a puta que pariu, eles que fazem a tabela, como é que ele quer um negócio, aqui, do futebol brasileiro, não é organizado desse jeito, não, nem vocês são, ou é uma zona de jogo? Lugar nenhum do mundo é, gente, lugar nenhum do mundo sai tabela de campeonato com um ano de antecedência, não existe, não, tá, isso aí é conversa fiada desse cara, e na boa, velho, assim, a má vontade do glorioso Samuel Lloyd aí com o Cruzeiro, é notória, diretor de competição da Federação Mineira, dá entrevista para a ESPN, aparece atrás dele um quadro lá, cheio de negócio de escudo do Atlético, é esse camarada que notoriamente é atleticano, já teve final de campeonato mineiro que tocaram o hino do Atlético num estádio que só tinha torcedor do Cruzeiro, então, assim, o tanto de presepada que a Minas Arena faz com a torcida do Cruzeiro, cara, é desde que reabriu o estádio, sabe, tipo assim, e fica nessa relação imbecil, porque na época o Cruzeiro tinha um contrato com a Minas Arena, agora não tem, então, assim, agora eles não têm obrigação nenhuma com a gente, nem a gente com eles, né, só de pagar a dívida existente lá, mas ainda assim, cara, é um negócio idiota, a partir do meio do ano, como você bem pontuou aí, não tem mais Atlético no Mineirão, filho, não tem, o América não tem torcida para encher o Independência, vai encher o Mineirão, é o Cruzeiro, cara, sabe, então, assim, eles precisam do Cruzeiro, mas eu não sei se é lobby do Atlético, se é alguma politicagem envolvida aí, que eles ficam comprando essa briga, né, e, assim, esticando a corda ao máximo, para um negócio que daqui a poucos meses eles vão perder o Atlético lá no estádio, e só vai ter o Cruzeiro, ou show, e show, irmão, você vai me desculpar, mas show que bota o que dá um grande jogo de futebol, é três ou quatro no ano, e olhe lá, porque não é que o Mineirão esteja recebendo grandes shows, a grande maioria é show michuruca, é show desplanada, tá, então, assim, na moral mesmo, é ridículo esse negócio, eu gostaria muito de entender porquê, e, assim, toda vez que foi perguntado, o Samuel desviou, né, a verdade é essa, que os caras já fizeram perguntas diretamente, não, mas é futebol? Não, nós queremos o futebol, aí chega no outro dia, ele dá outra versão, cada dia o cara tem uma palavra, na boa, eu acho que já passou da hora do governo do estado intervir, porque tendo lá o Cudizebra, tendo o Mineirinho como concorrentes aos shows, o Mineirão vai perder show, e aí quem é que vai ter que pagar a conta? Todos nós que moramos em Minas, todos os contribuintes, porque é o governo do estado que paga para essa gloriosa empresa, que já recebeu muito mais do que investiu na reforma do estádio. E estranha também a postura do Zema, né, que no começo do ano, quando veio o primeiro sinal de fumaça vindo da Minas Arena, encheu o peito, falou que tinha que rever um monte de coisa, e de lá para cá sumiu, né? Aí, ó, perguntinha, é verdade que o trio Fabrício, Charles e Ramírez comemoravam a cada chegada nos casos? É verdade. Maravilhoso, era maravilhoso. Abraço com o Mota, né? Nos outros jogos, não, o espírito era sempre o mesmo, é o que eu falei, esse espírito que teve nesse jogo, tem que manter para cada vitória, é esse espírito. Mas, a chegada no clássico, o cara era comemorar. A mais que aquele jogador. Aí, ó, para quem duvidou que sabia, nessa aí a prova. Os dois também gostavam. Teve um amigo nosso aí, que fez um passe por Ramírez no final de um clássico, viu, bicho? Ah, um a um. Tem gente que fala, tem uns traíra que fala que foi, que eu ia dar para o clásico, o cara ali, para o cara que eu errei, e ele passou e foi para o Ramírez. Eu não sei nem quem que era, o cara que estava na frente. Ô, rapaz, é a trairagem do caramba, viu, meu irmão? Puta que pariu. Ele foi fera, meu irmão. Porra. A melhor matéria que eu fiz na TV Colosso, uma vez, velho, Fabrício, na época, se esbou de chutar. É, bicho, era tal de chutar, velho, de chutar, tudo quanto é lugar. Cada bumba, meu boi, e aí fomos fazer uma entrevista, né? gente, e aí, esse negócio, tal, do Fabrício tentar chutando, tal, aí o Kleber, porra, mas ele podia acertar o gol. O Kleber quebrou a matéria, assim, aí falei, não, caiu, não vamos fazer essa merda mais não, porque o Kleber vai cair o negócio todo, né? Tá, 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 de focinheira, que aqui ele é doido, varrido. Falou aí pra ele, que ele tem que aparecer de qualquer hora, cara, porra, ele é o nosso mascote oficial, nada melhor que colocar nele, irmão. Você já vai pilhando o homem, na hora que ele chegar aqui, já tá igual o Tassas. Gente, não dá aqui o Kleber, gente, agora ele já parou, gente, pra falar o Kleber, um joelho do Kleber, pra vocês terem ideia, o tanto que ele é doido e forte, o Kleber tem um joelho muito ruim, né, Fabrício? E ninguém fala, velho, ninguém fala, né, o cara depois de jogo, chegava lá na toca, num ponto e vírgula, que vocês não tem noção, velho, o cara andando todo torto, empenado, e olha a guerra que o cara era. É. Forte mesmo, era muito forte, pra se tirar o jogo dele. O homem era um touro, velho. Mas terminando, pra terminar essa surda de Minas Arena, eu acho que igual o Rafa falou, eu acho que até o pessoal aí, eu tenho certeza do pessoal que mora em torno, ele deve ficar bem cansado desses shows, né, que é a meninada maluca, entrar com uma ação aí também e ajudar muito, viu, proibir ali depois de nove horas, uns negócios assim, eu fico indignado, velho, esse negócio do Mineirão não tá tendo jogo, puta que pariu, cara, eu fico transtornado, transtornado, porque ir no horta ali, velho, é um, olha, eu vou falar com vocês, viu, porra, é um exercício, é, caçando um lugarzinho no céu, sabe, é aquele, é, olha, eu vou te falar, porque no Mineirão, o cara tá fumando maconha do seu lado, você vai pra outro lugar, ali não tem jeito, o cara vai fumar maconha, maconha vai pra você, sabe, se tem alguém, bicho, tava eu e o Rafa lá, você fuma o cara, não dá, tava eu e o Rafa num jogo na independência, tinha um gordinho lá, eu falei, Rafa, esse menino logo, logo vai dar um PT, e batata, o menino deve ter cheirado um caminhão, de repente, eu falei, lá vai, travou, caiu, tentou, caiu, é um trem, independência é desesperador, agora, toda palavra é experiência, mas se voltar a jogar no Mineirão, enxerar um caminhão, vai cair lá também, longe de mim, aqui, eu vou ter lugar pra ir, saca, você não tem dependência, você não consegue mexer, você fica preso ali assim, o cara cai, você fala assim, você não consegue fazer um, você não consegue nem reanimar o cara, saca, você tá assim, preso no Q3, não dá, não dá, não dá, cruzeiro sem fora do Mineirão, cara, tá, nossa, é impossível, cara, nossa senhora, não dá, não dá, não, não, o que você tava falando, cara? Eles fecharam aquele bequinho ali, gente, que dá o acesso da Ismênia pra Pitangui, né, que era a entrada da torcida do rival, então ficou uma beleza, cara, pra você dar a volta, pra você entrar no portão da Ismênia, você tinha que subir aquela ruinha pique, assim, tinha que pegar o metrô, né? Nossa senhora. Não, e ali, ó, acesso é difícil, você, tudo, tudo é difícil, ah, ô gente, mas nós vamos ter que jogar lá, beleza, nós vamos falar aqui, beleza, independência, tá dando lucro, 600 mil, mas continua sendo um cu, é, e assim, não adianta tirar as cadeiras lá, mas o engenheiro, o campeão que fez aquilo ali, fez um quadrado, cheio de ponto cega, que treina em cima, é um absurdo, fica aquele negócio na sua vista, que assim, o Fabrício nunca foi, você já teve o desprazer, de lá na arquibancada, lá de cima, 60, velho, fica um ferro aqui, assim, você assiste o jogo assim, eu bem lembrado, o Wesley falou, não tem estacionamento, saca, velho, nem... Em todas as fileiras, viu gente, é importante pontuar isso, que não é só na primeira, não, é em todas as fileiras, tem um ferro, exatamente na altura do seu olho, então, ou você assiste o jogo em pé, de preferência, caindo para frente, né, que é o ideal, ou então, você simplesmente não vê o jogo, cara, e a parte de baixo ali também, a linha de fundo ali, você não vai ver não, aceita que você não vai assistir, a parte de escanteio, você não vai ver sendo cobrado, você só vai ver se a bola chegar na área. Não, e aqui, outra coisa também, isso não é brincadeira não, estava eu e o Rafa, talvez essa questão dos pontos cegos, possa ter afetado o Rafael também, né? O Rafa é testemunho, a gente está num jogo lá, inclusive, que o Rafael pegou quatro vezes, e a única pessoa calma no estádio, era o Rafael Pena, esse cara é tão esquisito, o estádio todo lá, dando crise de ansiedade, eu assim, meu Deus, o Rafa vai pegar, fica tranquilo, fica, vai pegar, só ele calma, tinha pedra, velho, tinha pedra na arquibancada, pedra solta. Tinha o ferro invadindo o campo depois, a coisa mais fácil do mundo é invadir o campo da independência também. Então, gente, é triste, Os caras já estão doidos para ferrar a gente, toda hora, o juiz, quando o jogo começava, a ter um pouquinho de jogo, parava o jogo, ficava levantando copinho, parecia que o cara estava pedindo uma, né? Olha o Portinho, que é amável, e tem outra, o último jogo, eu quase joguei um maluco corneteiro lá de cima. E o Portinho ali é diferente, viu? É, essa carranca, fala Portinho, seu monstro! Não, o Portinho é ídolo, velho. Ele é, olha. Rodrigo César, vamos ler uns chats. Rodrigo César, Minas Arena só vai negociar por uns oito meses de calote do governo, fora isso, não tem jogo esse ano. Eu também acho que não tem não pro Rodrigo. Concordo com você, acho que esse ano não vão jogar lá mais não. Quero ver os irmãs ter peito pra dar um calote lá. Quero ver os irmãs ter peito pra dar um calote lá. Porque no começo do ano encheu o peito, ficou igual todo garnizézinho, né? Falando, dali pra frente sumiu. É, porque, bicho, de novo, o Mineirão ali, e não ter jogo naquele estádio, olha, vou falar com vocês, é o famoso dedo no cu e gritaria, viu? É muito triste isso. Terceiro Broco, nós já estamos caminhando para o fim, Cruzeiro e Vila Nova em Nova Lima. Um outro pasto. Ali é gostoso, viu? Ali. Com todo respeito que Nova Lima é. Eu nunca fui, cara. Eu nunca fui ali, sabia? O jogo que eu iria lá é... Pô, a Bruna começou a passar mal na madruga de sexta-feira, quinta ou sexta, e estava grávida do Lourenço. A gente foi para o hospital. Enfim, aí o Lourenço nasceu. De manhã, é... Isso, isso, dia 7 de fevereiro de 2009. Aí, de manhã, eu fui para o treino. Aí, como eu passei a noite inteira acordado e tal, o jogo era no outro dia, o Adilson falou, não, vai, vai para casa, fica lá, vai cuidar do... Vai ajudar a tua mulher lá no hospital, não sei o quê. E aí, me liberou desse jogo. Eu nunca fui jogar lá, cara. Ah, eu estava trabalhando um jogo lá, que o cavalo passou na arquibancada, só isso, lá é suave. Tinha um cavalo passando na arquibancada, eu falei, ó, tem um cavalo aqui, mais nada, estava suave. o dia desse jogo lá em Nova Lima, foi o dia que eu noivei. Aí, e em todos os jogos com a galera do TFC e tal, aí, estava lá, meu jogo, meu sogro, a gente, almoçando tarde para cá, no jogo foi quase, quatro, cinco horas, o almoço custou a sair, porque a gente tinha que tomar umas coragens antes, para pedir a mão em casamento, né, aí, meu sogro, minha sogra, não, mas esses jogos de futebol são tranquilos, de repente, passa um cavalo na arquibancada, e a galera assim, o cara parecia que estava abrindo um pasto, não, tranquilão, muda de canal, bota o SBT aí, Põe no Silvio, esse dia foi louco, lá, com todo respeito, de novo, a Nova Lima, eu gosto da cidade, acho que cidade anterior, Vila, é um time, porra, está na história de Minas Gerais, mas lá é Castor Cifuentes, devia mudar o nome para Castor Cifotes, né, porque o bicho ali pega, mano, é, o campo é difícil, né, o campo é ruim, né, mas, contudo e todavia, fontas, não sou eu que vou estar correndo lá no campo, tem que, vai ser igual para todo mundo, irmão, tem que ganhar, é isso, justamente, tem que ganhar, tem que ser uma ponta, buscar a classificação, né, nossa, nós estamos mal nessa tabela, e pode saber que, vai ser um jogo que, o juiz vai picotar o jogo todo, primeiro que a bola pica doidado lá, então vai ter muito encontrão, não é aquele jogo de, de posse de bola, de, atravessar de um lado para o outro, na boa não, a bola pica igual a perereca, e, pode saber, cara, pode anotar aí, se o Cruzeiro, não saber fazer o jogo, que provavelmente vai ser muito, acredito eu, em cima do Gilberto, até pelo porte físico, pela capacidade de disputar lá em cima, elas vão passar perto, porque no chão não vai dar não, e o juizinho, pode anotar, vai picotar o jogo todo. Ô Fabrício, sabe quem está assistindo a gente agora, é a Aline Andrade, que é filho de burro, né, já está 12 meses de gestação, nunca vi um negócio desse, menino, a menina, não nasce de jeito nenhum, um abraço, Aline, um beijo, Aline que ajudou a gente demais, ajuda a gente demais lá, quando tinha jogo no Mineirão, está lá, né Aline, ferraram a gente aí, não tem mais jogo, um beijo Aline. é que o bebê chegue com muita saúde. Verdade, temos trabalho para Aline, o bom é como o gente é jeitoso, né, é filho de burro. Aline, Aline, Aline mora no coração, está de oito meses, mês que vem está chegando, é a Alininha, né, para trazer muita alegria para o Theo, para o marido dela, para ela, boa sorte, tudo de bom para você, cabeçuda. Boa hora e muita luz, e muita saúde para o baixinho, né, olha ela aqui, cabeçuda, conversando aqui, ó, ambos vocês, quebravam os garpas, Aline, fodeu, Fabrício, vocês estão tentando, o cara está morto aqui, aí ela liga para mim, não, deu jeito de passar ele aqui, ele brigou? Falei, mas por quê? Não estou sabendo não, o cara rolou no chão, ele está preto, a camisa é branca, está todo sujo, falei, não, não, de boa. É um trabalho, Aline, coitado, deixa a camisa do cara estar encardida. Nossa, a entrada, é confusão, hoje eu coloquei o stories da empresa dela, aí, depois, são muito qualificados, a Roupa Soluções, eventos, em eventos, muito legal, né, pessoal super treinado, tal, no Instagram deles, fala tudo isso aí, né, sobre as qualificações que eles têm, eu fiz questão de colocar nos stories aí, para ajudar a divulgar aí, para quem quiser, porque é um trabalho muito de qualidade, e eu provo isso, gente, eu provo, até contra terrorismo, até contra terrorismo. Lê esse super chat aí, manda um abraço aí para o Henrique Aron. Voltando, cadê o super chat, cara? Ele não mandou a mensagem, o herói não mandou a mensagem. É um homem de poucas palavras. Aí, ó, Pedro Cassini, o herói foi de novo. Aí, ó, Pedro Cassimiro Queiroz Menor, seu famoso PC, advogado da galera. Esse é criminalista, é sempre bom ter, para você sair bem com o PC, você tem que ter um máximo de cigarro e o número dele. O resto, deixa com ele, que ele resolve. Valeu, PC. Ô, gente, o bom de tudo é que ele deve estar apanhando, ele deve estar doando a doidada, ele não está querendo escrever, ele está só mandando. Manda mais! Exatamente. O cara quer mandar uma mensagem, faz 20 doação, né, bicho? Vai, Fabrício, o que você está falando do jogo aí? Não, eu estava falando, é que esse jogo realmente é o que o Rafa falou, esses jogos interior, o pessoal vai pegar, que não vai pegar aquele gramadinho que está acostumado a jogar, né? Por mais que, pô, independência do estádio e tal, mas o gramado é bom, entendeu? E é isso, jogo no interior aí, pega uns campos desses, é mais contato, não tem aquela coisa de ficar muito toque, eu acho que tem que tomar cuidado com essa saída de bola aqui com campo bom, já está quase matando a gente de cor do coração, o sistema, é mundial essa parada, Agora todo mundo quer sair jogando, ninguém quer armadilhimento, todo mundo já preparado para roubar a bola aí na pressão, e é poucos que saem jogando com qualidade, poucos times, no mundo que tem essa qualidade de sair jogando ali, mas enfim, aí todo mundo quer ficar nessa loucura aí, um campo desse aí, é complicado, você dominar uma bola, entendeu? Os caras vêm numa bafa no domínio já, já sabem que não é tão bom, campo pequeno, vai ser mais esse jogo, vai ser um jogo assim, vai ter que ser mais na raça mesmo, contato, mas é isso, tem que se adaptar, tem que se adaptar e buscar os três pontos, tem que achar um jeito de jogar, cada jogo é uma história, não vai se jogar sempre um campinho bom, solzinho, temperatura ambiente, agradável, não tem essa, o chicote estrala, tem que adaptar para todas as condições e buscar a vitória. Ali o bicho pega, viu, ali igual o João Augusto brincou aqui, deve ter uns 20 tipos de grama, grama, capim e tal. Tem que chamar o Jaime Júnior, para ele fazer aquela análise, se é Esmeralda, Bermuda Celebration, que ele gosta de fazer nos jogos lá, mas o que me chamou a atenção foi essa meia lua do lado direito aí, que a pessoa tinha um problema, na hora de fazer a marcação, está um pouquinho desnivelado, mas valeu, valeu. Está um pouquinho achatado, o negocinho. O Fernando Boa Noite que gostava de narrar gol com o Montinho Artilheiro, e lá tinha muito. Fabrício, uma boa pergunta aqui do nosso Gustavo Antônio, boa noite, Fabrício. Qual a sua opinião? Você foi volante, volante dos bão, boa noite. Qual a sua opinião sobre Ian Lucas, já que você é da, ele queria falar da posição. Então, Fabrício, o que você achou do Ian Lucas? Eu acho que é um menino com muito potencial, menino que está novo, eu acho que está crescendo a cada jogo, você vê no último jogo, principalmente, mostrou todo o potencial aí, começou a dar uma chegadinha, carrinho, eu acho importante essa coisa do algo mais, porque hoje em dia você vê os volantes sempre ali, naquela dosagem tosa, sai tudo bonitinho de campo, ninguém, e o volante, na história do futebol, o volante não são assim, gente, o volante é aquele cara que está ali, que é o peão, meu irmão, o fera do, o fera, carregador de peão, o fera, meu irmão, o chefe ali, o arquiteto, é do meio para frente, ali, meu irmão, é o meia, e você tem que correr para os caras, você tem que ajudar, o volante sempre foi essa coisa, de ajudar os companheiros, de sempre dar o algo mais, entendeu, e nesse jogo, ele deu, deu uns carrinhos lá, não estou incentivando carrinho, carrinho, entendeu, o moleque é técnico para caramba, está participando, é o que eu falo, essa coisa da disposição, na hora de marcar também, sabe, às vezes, tem que abandonar um pouco a posição, para ajudar o companheiro, né, se não vira aquela coisa, igual quando eu estava no Japão, quando eu cheguei no Japão, era assim, o cara que, o meia passava pelo volante, me driblava, por exemplo, o outro volante, não ia me ajudar não, senão ele abandonava a posição dele, não é assim, né, e eu várias vezes tomei dura lá, por causa disso, porque às vezes o cara, eu via que ia dar merda lá do outro lado, eu já saía, para fazer a cobertura, os caras me xingavam, mas não é, o espírito de equipe, né, e esse espírito tem que ser sempre, muito forte, principalmente, na equipe toda, mas principalmente, no volante, né, e o menino, tem mostrado qualidade, tem qualidade técnica, tem altura, sabe, eu acho que tem, e o Alisson sabe isso, dá para aprimorar essa força física dele, de repente, daqui a pouco, criam as confianças, dão as arrancadas, eu acho um moleque, tem um potencial incrível aí, eu acho que, né, se eu fosse o Cruzeiro, não dava bobeira não, eu já compraria logo esse moleque, o Alisson, meu irmão, o cara é monstro, meu irmão, eu queria ver esse cara, um dia jogar na posição dele, ali no meio, ali por dentro, sabe, porque... Ele lembra mais você, ou o Fábio Santos, vida louca? Oi? Ele lembra mais você, ou o Fábio Santos, vida louca? Nossa senhora, ele lembra o Fábio, hein, cara, ele lembra bem o Fábio, a força dele, eu não tinha essa força toda não, cara, o cara vai atropelando, meu irmão, eu acho, e é legal, e esse negócio que ele tá pegando com o Pesolano, também eu acho legal, sabe, de ver a posição, tal, porque a gente de volante tem que tomar muito cuidado, né, cara, o treinador, ele tem grande medo, esse medo da gente ficar passando muito na linha da bola, na frente da bola, a gente tá sempre dando a opção por trás, pra ser aquele, né, fechou na frente, volta, pra virar o jogo, pra você de repente pegar, dar uma arrancada, mas sempre na hora boa, essa coisa de ficar passando na linha, é uma coisa que se o outro tenta o passe e erra, a gente, o time fica muito exposto, então, eu acho que a preocupação muito do Pesolano é essa, essa passagem toda hora, muito na frente dele e tal, mas acredito que, como ele tá jogando mais pela beirada, eu acho que é um jeito dele dar opção, de repente, pelo meio ali, ele fazer uma função mais por trás, não sei, agora, é outro que tem outro potencial incrível, eu acho que mostrou nesse jogo também, a Ponte já tinha mostrado, já tinha assistido alguns jogos deles, com uma força absurda, né, e joga com a camisa 5, né, aquela camisa, filho, é só vai, corre, que a energia vem, não acaba nunca a pilha, a pilha é duracel nessa camisa aí. Esse é o sentimento que me representa, Cida, isso me representa, de um jeito, tomei ranço de show, bloquinho de carnaval, Samuel Lloyd, Minas Arena, acho que odeio todo mundo, eu tô nessa aí também, ah, tomar banho pra esse trem, Mineirão, show Mineirão, filha, pai, quem me busca de Mineirão, vai ter show, eu falo, Ana Luísa, seu pai passa o dia inteiro xingando a porra da Minas Arena, você vai no show nessa merda, mas não dá, pai, chegava lá, não, Ana, você não dá, né, deixa ela curtir, mas com a raiva faz. O Lucas Galdêncio, que mandou uma mensagem útil, depois de 74 cagadas, ele mandou uma boa aqui, falando que o Reinaldo jogou muito bem, achei que o Reinaldo foi o melhor jogador em campo no clássico, cara, assim, lá do, do Horto lá, achei que ele jogou demais, velho, especialmente a falta que ele fez no Hulk, na primeira bola que o Hulk tentou girar pra cima dele, que ele já deu no meio, não foi violento, mas foi só aquela no meio, matou a jogada e falou, não, aqui não, e não arrumou nada pra cima dele, cara, jogou demais, viu, assim, tirando tudo, jogando firme ali, e pô, a torcida tem que ter um tiquinho mais de calma também, né, velho, porque o jogo passado ele tava sendo vaiado com meia hora, né, no segundo jogo pelo Cruzeiro, a torcida tava vaiando o cara, tipo assim, vamos com calma, gente, tá chegando agora, o cara jogou Série A pelo Goiás, ele sabe jogar bola, ele não é um inútil, não, vamos ter um tiquinho de paciência também, o Hulk fez de tudo pra botar a pilha nele, né, fez aquele negocinho assim, ó, esperando que o cara fosse, ah, então vou te dar uma no meio agora pra você ver, sonho com uma linha de zagueiro ali, ó, Kaká, Reinaldo, metendo bicudo em todo mundo, e Lucas Oliveira, que vale falar, vinha vindo mal, mas no clássico jogou muito bem, parece que vai recuperar o futebol dele, parece que o Lucas Oliveira, ele funciona só no modo três zagueiros, né, não, é, ele é bom zagueiro, eu acho que ele vai recuperar o futebol dele, mesmo, viu, Rafa, mas, os jogos que, ele foi muito mal, mas muito mal mesmo, o Cruzeiro jogou só com dois lá atrás, agora também ganhamos, agora ganhamos um reforço bom também, né, o menino Kaique aí, foi muito bem na seleção, né, cara, jogou pra caramba na lateral, esquece esse menino, pô, já tem uma galera de olho aí, vamos tomar no banho, pô, o moleque tem que jogar primeiro, fazer isso, não, vai ficar, o Kaique quer ficar, Fabrício, ele quer ficar no Cruzeiro, o Stene voltou também, outro bom jogador, sabe, todo o programa eu falo, cara, dá uma olhada na base, cara, dá uma olhada na base, você vê os times que estão lançando aí, os caras na base, foram destaque, porra, ontem mesmo, teve uma rodada no Paulista, que os caras se destacou, e vários outros times, cara, eu acho que o Cruzeiro, a gente vive disputando os campeonatos, sempre é muito bem a base, o Sub-20, entendeu, então, cara, eu acho que deveria dar uma olhada aí, eu já vi, o atacante, eu gostei muito na Copinha, Denilson, o canhotinho pela esquerda, é uma força também, a gente deveria dar uma olhada aí, sabe, dá uma olhadinha para a base, dá uma jogadinha nos meninos lá, vai vendo, porra, meu irmão, vai sentindo a parada, vai que, né, vai que. E até de zagueiro, né, Fabrício, o Cruzeiro teve na Copinha o Pedrão, que jogou bem, teve um zagueiro canhoto também, Rafael Silva, que poderia ser testado ali, eu acho que vai, tem um é, e ainda tem o Everton, né, é, mas esse aí machucou, né, cara, parece que é uma lesão mais grave, deve ficar alguns meses fora, mas eu acho o Everton um bom zagueiro, né, ele só precisa firmar o talo, né, quando ele teve aquelas chances no profissional, ele acabou falhando muito, o pessoal deu uma queimada nele, mas saber jogar bola, ele sabe, cara. O problema dessa questão que o Fabrício levantou, de utilizar mais os meninos da base, é que agora a gente, que a gente tá bem apertado, na questão da tabela, né, do Campeonato Mineiro, então, a possibilidade de testar, de, de, ter cartucho pra, pra queimar, já foi. Ou o Cruzeiro faz um esquema de tentar colocar essa turma pra jogar, pelo menos preliminar, que eu acredito que não vai fazer, porque agora tem uma frescurada do caralho, não pode pisar no campo, não pode ter dois jogos, a gente já viu, é, preliminar, de duas, três partidas antes, hoje é uma frescurada do caramba, então, esses caras, infelizmente, pra gente enxergar, pra gente, é, ver, vai custar, até porque, como eu disse, o período de teste, nós já gastamos, não tem mais cartucho pra queimar, não. É, mas eu acho que o Pepe, ele já sabe disso, Rafa, até na coletiva dele, ele, ele, ele mesmo assumiu, que ele fez um caio cagado antes do clássico aí, então, ele já sabe que, o que tentou, não ornou, né, então, vamos, o que que tá dando certo, né, e se embora, acho que é importante, é, vamos manter o que tá dando certo, né, famoso time que tá ganhando, não muda, porra, aí vai querer inventar, deu essa merda toda aí, mas, testes eu acho importante, sabe, é que às vezes testou demais, né, fez uma, né, mas eu acho, eu acho importante, nesse início de temporada só, que, meu irmão, tá na hora de começar, né, ganhar, senão fica ruim, né, senão, acaba que, que você não classifica, aí a coisa, pô, aí a coisa desanda, entendeu, mas eu acho que, eu boto muito fé, cara, nessa comissão técnica, é, apesar da, da diretoria não tá anunciando, né, grandes contratos, tentações assim, não sei o que, mas eu acho que eles nunca param de se mexer, sabe, eu tenho sempre essa fé, cara, pelo trabalho que eles desenvolveram no passado, eu acredito que, é, porque do nada, sabe, pinta essas, pô, hoje já falaram do Brock, estão sendo negociados, sabe, você acha que eles não estão buscando outras coisas também, é que eles trabalham na deles ali, cara, eu acho que eles não param, eu acho que eles já viram também, entendeu, que, é, vai precisar, né, de um, de um elenco forte, não tem, não tenha dúvida, entendeu, campeonato brasileiro, e eu acho que eles estão, estão com certeza se mexendo. Ó, já temos uma hora, quatro minutos e alguns segundos de programinha, Fabrício tem que se ausentar, que a senhora dele está no aniversário, não está, Fabrício? Aniversário não, é, aniversário, mas depois vai para, começou o carnaval, meu irmão, já saiu, já me deixou em casa, é assim, vou te contar, eu antes que saía, meu irmão, falei, ó, tô saindo, é carnaval, voltava só na quarta-feira de Cis, eu falei, quando eu voltar, eu quero uma canja, quarta-feira eu preciso de uma canja, hein, para recuperar, e que acabou, agora é o contrário, Jeta, quem não provar, vai participar do programa, que eu vou começar o meu carnaval hoje, e quando eu chegar, eu quero a canja, pronto, otário, meu Deus do céu, sim, vai ser, tá mais agitado que não sei o que, tá mais agitado que o Rio de Janeiro, nossa, já vou mudar de cidade, velho, tá bom, placar do jogo, Rafael Pena, 1x0, Emerson, gol de quem, pô, detalhe aí para nós, então tá, vamos colocar do Reinaldo, de cabeça, vai ser, Vila 1, Cruzeiro 3, gol de, Gilbertão, Wesley, e Bruno Rodrigues, 0x2, Gilberto e Wesley, 3x0, 2 do Bruno Rodrigues, gol de tabela, gol de tabela, só para, só para, a gente falou mal do campo, vai ser, vou tabelar, vai ser, vai ser a tabela igual do Falcão, com o Dario, no Inter, é só pelo de cabeça, acontecem todas as coisas assim, é tudo contrário, vai ser aquela chuvinha que tá caindo aí, que tá, de vez em quando, tá caindo em cima, chuvinha, você tem que ver o mundo que tá caindo aqui, aqui no Calafate, hoje foi legal, foi legal, caiu uma chuva, eu tava igual um otário correndo na rua, eu falei, agora eu vou nadar, cheguei a pensar aí, eu não escutei, quando você falou, não escutei, 3x0, 2 do Bruno Rodrigues, e 1 do Gilberto, você viu Fabrício, o negócio tá tão feio aqui em BH, que a gente não tá usando mais freio de mão não, nós estamos usando âncora, separa o carro, remessa a âncora, vamos embora, vamos embora, vai começar a quitar, se começar a quitar série aí, eu não vou nem meter na bala, aí eu vou ficar aqui, então, e as crianças a sair da sala, vai, vamos embora, pessoal, valeu rapaziada, obrigado, valeu pela audiência, Cruzeiro ganha do Vila, nós vamos classificar esse trem aí, ainda nós vamos dar trabalho nesse campeonato, menino, ô, seus comédia, vamos agradecer a galera que tá aqui no chat, aqui, né, hoje nós batemos quase 700 aqui, ao Vive, obrigado a todos, nossa, que isso, hein, obrigado a todos que estavam aí, tá sério, você vai se fantasiar de que, Fabrício, só pra, um negócio pro meu TCC, de normal, lindo e maravilhoso, olha aqui, isso é fantasia mesmo, né, é fantasia mesmo, vai de normal, eu vou tentar fazer cara de normal, eu juro, tá certo, pega uma foto de você bebê dormindo, o carnaval pra vocês, viu, gente, bebam com moderação, valeu, alô galera, tchau, Fabrício falando pra bebê com moderação, é o fim dos tempos mesmo, velho, nossa senhora, eu tô comportado, eu tô comportado, eu tô falando assim, é, o Gênio tá falando que tá fazendo corrida, eu bebo de, porra, chega uma hora que eu não lembro mais das coisas, tá bom, aí, aí quando você para, foda-se, quando para de lembrar, aí é problema dos outros, valeu, até que eu me lembre, eu tô comportado, não faço nada, mas aí depois o cara fala, Fabrício, lembra, não lembro, irmão, não lembro, essa parte eu não lembro. Não lembro, não fiz, Fabrício, não lembro, não fiz, é isso, é isso. E se te perguntar, usa a prerrogativa de ficar calado. É uma coisa meio difícil, mas é... É, Fabrício calado, pronto, agora, aí realmente, você pode ir lá abraçar a mãe, vó, avô, tudo que você tiver, abraça que o fim dos tempos chegou. Rafa, tem dois super chat aqui, Henrique Aaron, do 10 e 90, salvidos. E essa do Nicola sobre a W Torre, não sei. A W Torre já é partida do Ronaldo. Parei no Nicola. o nosso querido Pedro, o PC falou, vai de PC, Fabrício. Não, não vai de PC, não, você não sabe o que você está ouvindo aí. Povo, valeu, um abraço. Paz nos campos de futebol, até a próxima. Estamos juntos. Tchau. Isso aqui é pra chamar o Kleber, ó. Ô, Kleber, vem cá, filho. Faz isso. Valeu. o Beatsky falou, hein? Vai da merda, vai, 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 vai. Vai da merda, vai, 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 vai O bitch que falou, hein? Vai da merda, vai, 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 vai Vai da merda, vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha o nosso bolseiro aí, ó Fabrício Bolseiro É impossível Eu duvido, cara Você podia fazer essa É impossível Essa abertura e o Encerramento, meu, impressionante Demais Fabrício Bolseiro